Cadu Martins Para de me explicar o que foi ou não foi E vamos dar nas minhas vozes Eu também te traí Foi chifre pra você e pra mim Eu também te traí Tá perguntando se eu tô sofrendo Quer saber qual eu tô? Se eu tô sentindo falta da gente E só porque eu tô bebendo Não quer dizer que tô chorando E tô sofrendo por você Para de me explicar o que foi ou não foi E vamos dar nas minhas vozes Eu também te traí Foi chifre pra você e pra mim Eu também te traí Foi chifre pra você e pra mim Eu também te traí Foi chifre pra você e pra mim Eu também te traí Ah, que é dos teclados e o caduzinho É Cadu e Raquel Eu também te traí Eu também te traí Você também te traí Obrigado.